Amor, 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 amor e mamãe Já não paras em casa Me diz porquê Amor, porquê Me considero uma mãe solteira Com esse teu vai e vem Qual era atrás teu, qual era Já fui princesa, já fui amante Já fui rainha, mas nunca amante Na casa da minha mãe, na casa da minha mãe Não tinha esses três filhos Não tinha seios caídos Amor, amor, amor Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher A gente lutou A gente sonhou Mas não concretizou Amor, 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 amor Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Eu só quero respeito, respeito, respeito Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Como qualquer outra mulher Eu só quero respeito, respeito Eu só quero respeito, respeito Eu só quero respeito, respeito